Música 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 Vai depender Vai depender Se os filhos vão deixar Música Música A sogra não Música Cadê a mão? Música 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 Deixa acender, deixa acender, deixa acender os anos que eu vou viver ainda lá, ó. Tem quase sete! Tem sete! A melhor coisa que tem que viver é nos anos, né? É, eu não vou comer a faca. Cadê a faca, mãe? Kelly, pega aí, para, para. Para, para. Deixa eu ficar quieto. André, André, só nós bater cabelo. É desse jeito, né, bater cabelo. Epa, olha os caras. Balando vem a te moiar, o verde que vem, está lá destacado. Achei que vem a te moiar, balando vem a te moiar. Vai, 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 vai! Vem, Gabriel, solta o Gabriel. Esse aqui, tá lá, né? Vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vamo, André! Vamo, André! Vamo, André! Vamo, André! Um pedacinho! Vamo, André! Chit, 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 chit.